Estamos no segundo bloco, o Dr. Guilherme Munhoz, nosso urologista, falando de câncer de próstata no mês de novembro azul. Doutor, como que a gente pode identificar, como que você falou um pouquinho que esse abaulamento, essa massa que vai crescendo, ela não cresce do dia para a noite, né? Como que a gente vai acompanhando esse crescimento lento? Como que a gente faz isso para chegar em um momento e falar assim, ó, acho que agora a gente vai ter que operar ou tomar alguma medida? Excelente pergunta, Rodrigo. Assim, o crescimento do tumor de próstata, ele é mais indolente. O que significa indolente? O crescimento mais devagar comparado a outros cânceres, como linfoma, mieloma, até mesmo câncer de mama nas mulheres, são um crescimento um pouco mais agressivo. Por isso, do acompanhamento ano a ano, vai estar registrado no prontuário como que estava o seu toque retal, como que estavam os valores do seu PSA. Em qualquer alteração, ou no toque ou no PSA, nós indicamos uma biópsia, que é através da biópsia. O que seria uma biópsia? A biópsia é retirada de um fragmento, no caso da próstata, no mínimo 12 fragmentos, através do ânus, sob sedação, guiado por um ultrassom, e esses fragmentos são enviados para análise no microscópio. Aí o médico patologista vai olhar no microscópio para confirmar ou descartar o câncer de próstata. Doutor, e o tratamento para o câncer de próstata, no início e naquela fase que já está pouco avançado, são as mesmas coisas? É, não. Então, o que nós levamos em consideração? O estadiamento, que a grosso modo seria o quão alastrado o câncer está dentro do nosso corpo. Se ele está localizado somente à próstata ou não, se ele já emitiu implantes, né, que nós chamamos de metástase para fora, para outros lugares do nosso corpo. O tratamento, quando o câncer está localizado somente na próstata, nós fazemos um tratamento localizado, que nós chamamos de focal, né, os mais clássicos, a cirurgia, que é a prostatectomia radical, e a radioterapia. Medicação não tem nenhuma para diminuir. Então, nós lançamos mãos de hormonioterapias, que basicamente são drogas que bloqueiam a ação da testosterona no intuito de impedir o crescimento e diminuir o volume, a massa tumoral, mas nós lançamos mão, principalmente, quando ele já está avançado, quando ele já se alastrou. Aí não adianta mais. É, o foco não seria a cura, seria mais um tratamento paliativo, de controle da progressão da doença. Entendi. Então, quanto mais precoce pegar... Maiores são as taxas de cura, chegando até, Rodrigo, a 95% quando diagnosticado em uma fase precoce. Fantástico. Excelente taxa. Então, gente, como que o doutor Guilherme fala, tem que passar. A gente tem uma idade, depois dos 40, 45 anos, que o nosso organismo vai envelhecendo muito rapidamente. Então, isso daí é uma dica e a gente está batendo muito na tecla nesse mês. Doutor, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa e gostaria que o senhor deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. E, particularmente, o doutor Guilherme já é aqui da nossa televisão, já é um amigo nosso aqui do nosso programa. Então, assim, eu fico muito feliz de entrevistar sempre o senhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. E, o mais importante, informar a população e encorajá-los. Acho que a mensagem é não deixe o preconceito vencer essa batalha contra a sua saúde. A sua saúde é o mais importante para ficar ao lado das pessoas que você ama. Deixe o preconceito de lado. Perfeito, doutor Guilherme. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho